Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal, mostrar uns ataques top de CD13 Se você gostar aí, não esquece de deixar o like, o like ajuda demais, inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino, compartilhe com a galera Velho, eu não vou comentar os ataques, porque se eu for comentar, velho, não daria pra mostrar todas as estratégias que eu queria Aí, porque pra comentar, só pra comentar não adianta, né? Tem que fazer alguma observação, como afunilar, o jeito de entrar aí, ó Aí isso aí eu vou trazer nos próximos vídeos, vou escolher uma estratégia e trazer pro canal aqui certinho como utilizar Mas como é agora, velho, a galera tá tudo louca aí atrás de estratégia, então eu preferi trazer só muitas estratégias e sem comentar, só o replay aí Mas mesmo assim dá pra dar uma, vai ter uma noção como utilizar É verdade, quer dizer, às vezes não Vendo o replay, que talvez você tá com dificuldade aí, passou pro CV13 e não tá conseguindo encaixar uma estratégia top aí pra petezar E vendo o replay aqui, velho, você fazendo o igual aí, dá pra você imitar E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.